E aí galerinha, aqui quem fala é a Light, então chegou aqui o mundo 18 pra nós no global, e o Dr. Peste, e aqui veio também os tiros grátis, né, vai ser 10 por dia, durante 5 dias, tá, totalizando aí 50 tiros grátis. Então vamos ver aqui as informações dele em português, então, é, Dr. Peste é guerreiro do tipo Dark, né, ele usa cajado, o ataque normal dele é a operação, usa arma e espadas pra infligir dano corpo a corpo ao inimigo, a habilidade em cadeia dele de derrubado pra ferido, extrai o poder pra infligir 320% de DPS como dano corpo a corpo ao alvo, E a habilidade especial Necrose, no golpe, infecta os inimigos com bactérias e reduz sua capacidade de restaurar o HP em 70% por 5 segundos. Quando atingidos por inimigos infectados pela bactéria, o dano causado diminui em 25%, ao usar a operação, a defesa aumenta em 25% por 13 segundos. Então aqui, o buff de parte dele é dano de ataque normal, 55% e dano de habilidade 30%, né. Que nem o carizinho de luz, aqui a arma dele então, é arrependimento. Quando equipado no Dr. Peste apenas, o dano da operação aumenta em 20%, e ao alcance de ataque e a velocidade das ondas da espada aumenta em 20%. O impacto da operação, infligir 10% de DPS como dano corpo a corpo adicional ao escudo dos inimigos, e diminui a defesa do inimigo em 20% por 2 segundos. E aqui na sub-opção, então, ele tem 16% de regen da habilidade da arma. Então a habilidade dele é essa aqui, Sufrimento Eterno. Cria bactérias que seguem o inimigo e infligindo dano corpo a corpo ao redor deles. Deixa eles aí no estado de derrubar. Então, pessoal, o Dr. Plague então vai no time melee, né, corpo a corpo dark, de raid, tá. Se você já tiver aí um quase pronto, vale a pena. Ele também é bom então no conteúdo de PVP aí, tá bom. Tanto Coliseu, quanto Arena, tá. Então, se você tem interesse em PVP, o Dr. Plague é legal. Mas, se você tá começando um jogo, eu sugiro pegar o Cloud e o Kamael, eles são mais versáteis aí, tá. Vou te ajudar mais, né, tanto pra fazer a historinha, quanto pra fazer os outros conteúdos lá de expedição, tá. Os dois se curam, né. A única diferença é que o Kamael só cura ele, que o Kamael, ele cura todo mundo, tá, e tem um dano legal. E aqui, Parmael é mais pra PVP só, tá bom. Ela é um bom tanque pra PVP. Aí, aqui, ó. Aqui na loja a gente tem... Pacote do diamante, quer dizer, do martelo épico, por 5 mil diamantes. E tem também o pacote de 20 pedras de mudança de opção e de bloqueio por 5 mil gemas, tá bom. A gente também tá tendo a loja de eventos. Tem a bolsa da sorte, tá. Mas aí você tem que ter o diamante pra gastar. A máquina de café. Aqui vem café. E aí, esses dois eu acho bem legal. Ficar comprando. Isso aqui é só se eu tiver bastante diamante. Sobrando. O resto, eu diria. Tá bom. Ahn... Equipar traje de herói. Então a gente tem esse novo aqui. O Dr. Past. É um traje de cirurgião. E a gente tem esse pro Klaudi. Chefe de cozinha. Esse pra Priscila. Priscila Emo. Só que eles são sem colação, por enquanto, tá. Só esse aqui que tem uma coleção nova. Tá. Pegando só a roupinha do... Se você já tinha as outras aqui. Só pegar a do Kai aí que fecha essa coleção nova. Aí aqui em equipamento, traje de equipamento, tem bisturi, luva de forno novo, tá. E aqui na parte, então, de evento. É evento de Rift, né. Então aqui o Dr. Past vai dar 50%. Lilith, Coco, Marvin, Karina e o Guardião vai ser 20%. Tá. Aqui vai ter, então, um cajado negro. Né, dá pra colocar nele. E tem a arma exclusiva da Coco. Aqui. Um acessório da Ark. E aqui é um machado dourado. Pra encantar. Lendário. Aqui na parte de evento, a gente vai ter só de concluir a rachadura do evento ali, várias vezes. Né, aí vai ganhar a pedrinha do Kamael e do Cloud. E por gastar café. Aí tem pedrinha da Paimon e cristal de herói. Tá, aqui na lojinha, pessoal, tem isso aqui também. Não ia esquecer. Aí você compra um moedor de café, larga aqui. E concluindo ali o novo mundo, vai ter mais moedor de café. Tá bom? Então tá aqui, dois heróis, é o novo mundo. Fazendo ele 100%, eu ganhei uma cartinha. Dessa vez. Então vamos. Vou dar 20 tirinhos aqui nele. Gastar um tiro grátis e um... 10 tiro pago. Parece que ninguém tá tendo muita sorte hoje pra pegar ele. Não sei se vai pegar. É, parece que... O Tau Plague não tá saindo hoje. Bom, então é isso aí, galerinha. O... O boost tá aqui no espelho, tá? E na expedição. Tá, na expedição. Se você ainda tem que pegar as coisas. Vem aqui no espelho. E o passe aqui é veio do... Da Mariena, né? Com a expedição da Mariena. Tá bom? Então é isso, galerinha. Até a próxima. Tchau.